Música Hoje eu começo o Diário da Sula aqui no Líbano com a seguinte frase Nada é feito no mundo sem amor Palavras do Musa, o cara que construiu o óbvio, esse castelo aí Quando chegamos para conhecer o castelo de Musa, tivemos uma surpresa Ele estava na porta e conversou com a gente Esse mozinho que está atrás de mim, foi quem construiu ele sozinho, com as próprias mãos, olha só No bate-papo que meu avô teve com Musa, ele conta que construiu o castelo por causa de uma menina que gostava Mas por ele não ter dinheiro, ela o esnobava e disse que só se casava quando ele tivesse um castelo Ele não construiu só um, construiu três Construiu tudo sozinho, sem nenhuma ajuda Mas não se casou com a Musa Existe outra versão da história, dessa construção E está reproduzida dentro do castelo Totalmente diferente Durante uma prova, Musa desenhou um castelo E o professor quando viu, além de bater no rapaz com uma vara O humilhou na frente de toda a turma Dizendo que ele era muito pequeno e que nunca ia conseguir nada O garoto ficou com aquilo na cabeça E o final da história vocês já sabem Hoje o castelo de Musa é um museu E retrata os costumes do povo libanês Além de sua história E também contém um grande acervo de armas de época A riqueza dos detalhes impressiona O castelo de Musa é uma obra de gênio Olha a riqueza da parede, gente É todo detalhado E foi aí que eu descobri um trabalho antigo Mas que me parece bem divertido O amassador de café Estou aprendendo a tocar Ô Sula, você sabe como toca essa música? Amassando o café Ah é? É, esse é o trabalho dele Ele toca o café e faz a música Toca o café e faz a música? Sim No próximo sábado No diário da Sula no Líbano Você vai conferir como é um casamento libanês